A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, eu preciso te contar uma coisa A gente tem que pegar o busão, senão a gente vai perder Aí eu vim até aqui sem escutar nada Parecia que eu tinha ficado surdo, sei lá Eu só fui voltar a escutar quando... Diego? Mariana? Vamos parar de conversar, por favor, que a matéria já tá na lousa? Diego, dê pra mim a segunda parte No tempo que você leu isso Três mulheres Eles... foram... Dê pra mim... Dê pra mim... Diego, acorda, seu tio chegou Vamos? Vamos... Diego, eu tô... Aqui pra cá, tá? Obrigado. Então, Helena, você me disse que ele não tá ouvindo? Do nada? É, ele não reclamou de dor nem nada. De repente, falou ruim. E não teve febre também, né? Tá bom, então. Vamos ver o que tá acontecendo com ele. Tá tudo bem, Helena? Tá. Tá tudo bem. Tá bom, então. Olha, aparentemente, ele não tem problema nenhum de audição. A audição dele está perfeita. E o que eu faço? Então. E aí fala com ela, qualquer coisa você me liga, tá bom? Tá tudo bem mesmo, Helena? Tá. Tá tudo bem. Tá bom, então. Qualquer coisa me liga, tá? Tá bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, ele indicou essa médica. Eu tô indo lá na Mari. Ela me chamou pra jantar e ir pra estudar tua prova. Mas, espera. Beijo. Espera. Ô, Diego, você não tá escutando. Você vai sair assim? Tchau. Tchau. E aí, Mari? Nossa, você chegou cedo. Vem. Vai, o Diego chegou. Chegou na hora certa. A Mari pediu pra fazer sua comida favorita. Diego, tá tudo bem? Você tá passando mal? Não, só fiquei um pouquinho enjoado. Descanso um pouco no quarto, querido. Depois vocês terminam a lição. Enquanto isso, eu termino a janta pra mais tarde. Tá. Vamos. Vamos. Eu acho que aqui tá errado. Não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Eu realmente sou de humanas. Tenta de novo, Diego. Eu desisto, sinceramente. Diego? Sua mãe acabou de ligar pra mim. Ela disse que você pode dormir aqui hoje. Vai comemorar o aniversário de casamento com o marido. O jantar tá pronto. Vamos? Sabe, Diego, você lembra muito seu pai? Nós estudamos juntos no colegial. Pessoa incrível, bom coração. Ele odiava a barba. Nunca deixou crescer. Dizia que barba era coisa de homem das cavernas, de monstro. Homens brutos demais. Igual aquele... Olha. A gente estudou bastante hoje. E eu tô bem cansado. Então acho que eu vou dormir agora, tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou farta de você reclamar que se sente sozinho e abandonado pela família. Eu, eu me sinto sozinha com um marido que não me ama e um filho cheio de problemas porque você o odeia. Ele é a única coisa boa que me restou do... Não! Chega! Você não vai falar o nome desse merdinha. Aceita que ele morreu. Não! Eu o amo e sempre o amarei. Eu não me sinto! Eu não me sinto! Eu não me sinto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.